Eu não falei para vocês sobre o Docker Compose. O que é o Docker Compose? É uma ferramenta para definir e rodar aplicações docker com mais de um container. Porque os nossos exemplos que a gente viu até agora nas práticas, no máximo tinha dois containers. Você tinha lá um container rodando MariaDB, um container rodando a sua aplicação Web Java, e era só isso. Então, se a gente fosse lá naquele diretório, então aqui no nosso diretório, a gente tinha, por exemplo, eu criei um diretório tomcat, e aí dentro do tomcat tinha lá o Dockerfile com o projeto que eu queria criar. O MariaDB a gente chegou a criar também, mas o MariaDB eu só criei o container direto, eu não precisei de um Dockerfile para isso. E aí depois que eu criei o container, eu acessei esse container via MySQL Workbank, para criar o banco e colocar os dados no banco, e aí fazer com que esse container do tomcat comunicasse com o outro. Mas são dois containers que você está trabalhando. Então, dois containers, tranquilo, você entra na linha de comando, você para, você starta, você faz o que você precisa. Só que tem aplicações em que a gente vai precisar de mais do que dois containers. E aí ficar trabalhando com containers separados, cada um no seu Dockerfile, por exemplo, começa a virar uma bagunça. É aí que veio a ideia do Docker Compose. Vocês vão ver que é uma ferramenta onde a gente consegue, através de um arquivo de configuração, configurar vários containers de uma vez. e aí com o único comando do Docker Compose, que é o Docker Compose App, você põe todos eles no ar ao mesmo tempo. A gente vai tentar fazer isso com a nossa aplicação web e o MariaDB. Tentar botar os dois no ar, usando aí, no caso, o Docker Compose. Como é que eu faço essa configuração do Docker Compose? É aí a parte que eu já não gosto muito dele. Ele usa YAML. O que que é o YAML? Vamos lá ver o que que é o YAML. O YAML and Markup Language. Olha de onde veio o nome. Esse pessoal de Open Source tem uma imaginação, cara. O YAML não é uma linguagem de Markup. Vamos ver o que que ele fala aqui. É um padrão de serialização de dados que era para ser fácil de ler para os seres humanos. e aí para a gente fazer isso e usar isso em todas as linguagens de programação. A gente, no começo, a gente sempre usava XML para configurar as coisas. Se você queria transmitir informação na web, teve uma época em que o padrão era XML. Você criava lá um XML, aqueles bem horroroso, botava os dados lá dentro e transmitia a informação usando o XML. Aí, com o passar do tempo, aí veio essa bomba, esse boom aí do JavaScript, o pessoal começou a usar JSON. E aí, JSON para transmitir informação para baixo, para cima e tal. E aí, por algum motivo maluco, criaram também esse YAML. E tem gente usando YAML. O Docker usa o YAML. Se eu não me engano, o Kubernetes também trabalha com o YAML. É um arquivo YAML também. Então, por algum motivo que eu não sei explicar, o pessoal do Docker Compose, o pessoal de Kubernetes, o pessoal de Nuvem trabalha muito com esse formato YAML. Vamos dar só uma visão, vamos olhar por cima como é que funciona esse esquema do YAML antes da gente tentar começar a usar ele para fazer alguma coisa. porque até hoje eu apanho desse formato. É tão complexo que eu só tenho um TXT. Tem aí algumas linhas de texto explicando. Extensões de arquivo YAML. Ou é .YAML ou .YML. Os dois ele aceita. Comentário. Você vai colocar o texto que você quer na frente do hashtag. O que estiver na frente do hashtag para o YAML é comentário. Isso pode ser na linha ou pode ser na frente de um valor aqui. Ele também vai pegar a partir desse ponto, vai ser encarado como se fosse um comentário. O mais simples que a gente pode usar para guardar informação no YAML é essa ideia de chave, dois pontos, valor. Você põe lá fruta, dois pontos, banana. Pronto, eu defini uma chave chamada fruta que tem um valor banana. Só que esse valor não precisa ser um valor só. Eu podia botar aqui frutas, banana, abacate e laranja. Isso aqui para ele é um YAML válido. Falar em YAML válido? Deixa eu mostrar um link. Eu separei aqui no final desse arquivo. Eu já vou passar ele para vocês. Três links. Primeiro seria esse YAML link. A ideia é como é que eu sei se o YAML que eu fiz está correto ou não. Esse cara, se você joga YAML dentro dele... Vou pegar um trecho aqui. Ele te diz se ele está válido ou não. Online YAML Tools. Tem várias ferramentas aqui. O que eu gosto, na verdade, é essa aqui que transforma YAML em JSON. Porque o JSON, eu não sei vocês, mas eu consigo entender o esquema de objeto, chave e valor. Consigo entender. Só que a maneira com que essas mesmas coisas são escritas no YAML... Olha eu pegando o link. Que esquisito. Eu vou pegar o mesmo trecho aqui. E ele te mostra o que seria a mesma coisa, só que escrita com o JSON. Eu achei interessante isso aqui porque ajuda a entender o que diabo que o cara estava querendo especificar dentro do arquivo. Mas voltando aqui no exemplo. Eu podia falar, olha, a quantidade de frutas é cinco. Gosta de fruta é verdadeiro. O gosta de fruta, a chave, não tem que ser uma palavra só. Você pode falar, gosta de fruta. Igual a true. Dois pontos true. Ah, o nascimento é, põe lá, data, dois mil, um, vinte e três. Isso aqui é um esquema de chave e valor do YAML. E aqui você consegue ver. Essa notação YAML, como é que ela ficaria se fosse em JSON. Mesmo esquema. Chave e valor, chave e valor. Só que aqui você tem o esquema do JSON. Tem que ser tudo string, tem que ter vírgula separando, coisa do tipo. Quero definir um objeto usando YAML. Aqui começa a esquisitícia. Você põe a chave e o valor. Só que o valor você tem que botar na linha de baixo e tem que ter uns dois espaços aqui. O espaço é importante dentro do YAML. É ele que separa uma chave e valor normal da definição de um objeto ou de coisas uma dentro da outra. Esse espaço aqui então é importante. Então aqui, por exemplo, estou falando que a fruta é um objeto que tem três atributos. Vamos pensar assim. Chave e valor. O nome é banana, a cor é amarela, a quantidade é cinco. Isso aqui do YAML, se você olhar em JavaScript, é como se fosse fruta. É um objeto do JavaScript. Começou um objeto e fechou aqui. Onde cada um dos caras aqui é uma chave e um valor dessa fruta específica aqui. Listas. Aí, listas, você vai ter o mesmo esquema. Frutas aqui é como se fosse um objeto que é uma lista. E aí dentro da lista, de novo, dois espaços, você separa os itens com um tracinho. É como se fosse isso aqui é uma fruta, isso aqui é uma fruta e aqui é outra fruta. Então cada uma das frutas tem aí chave e valor, chave e valor, chave e valor. É como se isso aqui fosse um objeto dentro de uma lista desse objeto. Eu falei, como assim? Que confusão é essa? Joga lá que faz um pouco mais de sentido. Você está vendo aqui, frutas. Não sei se está pequeno para vocês. Então aqui, frutas, é esse cara. Ele é uma lista. Então é uma lista com três coisas aqui. Então se você olhar dentro dessa lista, eu tenho três objetos aqui. São esses três objetos. E aí cada objeto tem uma chave e um valor. Nome, banana, cor amarela e tudo mais. Então eu estou definindo uma lista com três objetos. E aí cada objeto, chave e valor, chave e valor, chave e valor. Mesmo que fosse um campo só, tá? Não importa. Esse cara, ó. Ainda assim é um objeto, ó. Começa um objeto com essa chave e valor. Essa barra em pé, você pode, quando você coloca ela, você está definindo mais de uma linha, tipo para fazer um script. Vamos ver o que ele vira lá, ó. Isso aqui não vira nada lá. Não, virou. Então esse args, quando você põe essa barra, você pode colocar na linha de baixo mais de uma linha, como se fosse um script, várias linhas de um script. Ele junta isso para você, ó. Mais de uma linha, tipo em um script. Vira uma coisa só. A outra maneira de fazer isso é usando o sinal de maior. E aí quando você usa o maior, embora o texto esteja em mais de uma linha, ele vai virar uma linha só com o espaço separando. Então se a gente jogar esse cara aqui, ó. Tem dois args, não funciona. Tá lá, ó. Ele juntou, mas não tem aqueles barra n que eu coloquei anteriormente. Cada vez que eu quebro a linha aqui, ó, vamos ver a diferença. Quando eu ponho uma barra, cada vez que eu quebro a linha, ó, esteja. Aí ele botou um barra n. Tem mais de uma barra n. Vai virar uma só, barra n. Quando eu uso o sinal de maior, não. Ele junta tudo numa linha só. Colocando espaço para separar uma da outra. Aí depende do que você quer escrever dentro dessa chave, no caso aí. E se a gente quiser, nós podemos ter múltiplos, como se fossem arquivos yaml dentro de um mesmo arquivo. É como se fossem várias configurações diferentes dentro de um mesmo arquivo. É só você colocar três tracinhos. É como se isso aqui fosse um yaml e isso aqui fosse um outro yaml diferente. Ah, ele esperava receber um documento simples, mas encontrou mais de um. Nessa ferramenta ele não aceita. Mas se eu olhar aqui no lint, ó, é válido. E aí, acabou. Yaml é isso. Chave valor. Você pode ter objeto, é só dar um espaço e botar os elementos dentro. Se você colocar tracinho viralista, cada um vai ter um objeto dentro. Você pode ter separações para fazer vários yamls diferentes dentro do mesmo arquivo, se você quiser. E aí tem um exemplo, ó. Esse exemplo é um de configuração de Kubernetes. Como é que é feito essa configuração? E aí tem chave, qual é a versão da API, qual é o tipo, vai ser um pod, os metadados, seriam os nomes, labels, especificação, quais containers a gente vai querer rodar, qual é o nome do container, qual é a imagem, quais são as portas. Isso aqui é um arquivo de configuração do Kubernetes, escrito em yaml. E aí é o que eu falei. Por que a gente está vendo isso? Porque começa a ficar complicado, ó. Esse objeto tem essa parte containers, que por sua vez é uma lista com dois elementos. Essa lista tem um objeto aqui com três. Vamos pensar assim, sendo que portas também é um vetor, só que é um vetor que só tem uma porta. Então, eu gostei daquela ferramenta porque eu consigo pegar esse arquivo, vim aqui e ver como é que seria se fosse em JSON, ó. Às vezes no JSON faz mais sentido para mim entender, ó. Começou um objeto, aí veio a versão, o tipo, aí vem os metadados, ó. Metadados é um objeto. Lá dentro tem nome e tem labels. Labels é um objeto. Porque pode ter, é porque sinal que pode ter outras coisas dentro de labels além do app. Depois veio o spec, ó. É um outro valor. E aí esse spec tem lá containers, é um objeto. Tem containers, o containers é uma lista, ó. Começou a lista. Tem dois elementos, ó. Esse é um elemento, vírgula, esse é outro elemento. E lá dentro tem nome, imagem, portas. Opa, é um vetor. Mas é um vetor que só tem um objeto. Containar a porta do container. E aí repetiu tudo. Então, eu gostei desses endereços porque primeiro eu consigo ver se eu não escrevi bobagem. Isso é importante. Depois que eu consigo entender se alguma coisa que eu tenho no arquivo YAML, o que o cara quis dizer com aquilo? Como é que está organizado essas coisas? Eu prefiro um formato, eu preferiria, no caso, um formato JSON do que esse formato do YAML. Mas fazer o quê? Escolher isso, a gente usa. Aqui, na verdade, esse site, elas são ferramentas de YAML. Tem várias coisas que ele é capaz de fazer aqui. Então, ele pode validar, transformar em JSON, fazer o contrário também, transformar em XML, se você quiser. Então, ele tem várias coisas para você escolher. Esse aqui, por exemplo, não. Esse aqui é só para converter. Eu peguei URL. Eu ponho aqui, transforma para lá e coisa do tipo. Vamos tentar fazer usar o Docker Compose para fazer disparar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o do contato, a gente usou esse cara. O do MariaDB, a gente não chegou a fazer um Dockerfile. A gente pegou direto daqui. Não precisou criar o MariaDB. A gente criou um volume e mandou vir. Faz esse container para mim. Pronto. Fechou. Vamos tentar especificar a mesma coisa com um Dockerfile. Então, vamos lá. No terminal, eu vou criar um diretório aqui. Docker... Vou ter traço no nome? Acho que não, né? Docker Compose. Eu criei um diretório novo só para a gente guardar a parte específica do Docker Compose. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo. Aqui eu tenho até um exemplo. Docker Compose.yml. Vou copiar esse nome. Eu vou abrir o editor de texto. Shed. Vou pedir para ele, olha. Criei um arquivo docker-compose.yml Eu acho que ele até aceita .yml Vou testar depois. Vamos usar yml direto primeiro. Olha lá. Abri o editor de texto. É aqui que eu vou fazer o meu arquivo. A gente já falou do yml. Já mostrei que o Kubernetes usa. Eu já falei o que era a ferramenta. Tem até um exemplo aqui que a gente já pode até copiar ele aqui. Vamos começar a fazer uma coxa de retalhos aqui. Isso eu não tenho pronto em prática, tá moçada? Isso aqui é... Se vira nos 30. Aqui no site mesmo do Docker Compose tem... A última versão é 3.8. Só funciona no Docker 1903 para 20. Eu acho que o nosso já é... menos menos version. Será que ele aceita? 1903.13. Então qualquer um depois do 1903 você já pode usar o formato 3.8. Se você estiver usando um Docker mais antigo aí tem que pegar um formato diferente. Isso é importante na hora de montar aqui o arquivo. Porque o arquivo começa dizendo qual é a versão do... do Docker Compose que você vai usar. No caso então 3.8 você só pode usar se o Docker estiver usando a versão 1903. Se vocês fizerem a instalação comigo já deve ser essa versão aí. E aí o problema... Tem um exemplo aqui no começo. Mas se você começa a olhar... Olha a barra de rolagem aqui do lado. Olha o tamanho... das explicações... que pode ser colocado dentro de um Docker Compose. Nós não vamos ver isso aqui tudo nunca. Vamos focar naquilo que a gente precisa aqui. Então vamos... A gente precisa criar um volume do MariaDB. A gente precisa startar um container do MariaDB. São duas coisas. O que mais eu vou até copiar daqui. Já trazer para o arquivo. Para a gente lembrar que eu tenho que fazer essas coisas acontecerem. Isso em relação ao MariaDB. Depois tem a parte específica do contato. Eu vou fechar isso aqui. Que é o que está lá no terminal aberto. Que é o que eu já fechei aqui. Vamos voltar. O que mais? Docker... Estava dentro de tomcat. Tem essa parte ainda. Eu preciso fazer... Vamos anotar aqui. Criar... O contatos. Usando aquele Dockerfile dele específico. Ele já tem um Dockerfile. E eu ainda preciso fazer com que... Tá. E esse arquivo vai ter que estar junto. Depois na hora de criar. Então são... Três coisas que a gente tem que fazer. Ah, na verdade tem quatro né. Ainda tem a rede. Lembra que a gente criou uma rede do Docker. E colocou o container do MariaDB. E o do contatos nessa rede. Então eu preciso definir um volume. Eu preciso definir uma rede. Acho que os dois vão ficar próximos na verdade. É lá embaixo. E aí eu tenho que estartar dois containers. Um do MariaDB e um do contatos. Tudo isso dentro do mesmo arquivo Docker Compose. Como é que a gente faz isso? Acho que o próprio exemplo já traz aqui ó. Esses services. É os containers que você quer. Você dá um nome. Pra esse container vai ser... Web. Aqui no caso tem o Web e tem o Redis. São dois containers diferentes. Volumes. Eu pra definir volumes. Você pode criar os volumes aqui embaixo. Nesse exemplo que eu peguei não tinha redes. Mas em algum canto aqui... Eu tenho um exemplo com redes inclusive. Aqui. Rede, volumes. Já tem tudo nesse exemplo aqui ó. Vou colar aqui. Olha aí. Vai virar uma coxa de retalho essa aula. Então, a versão a gente já colocou. Serviços. Quais serviços que eu quero? Eu vou colocar aqui, por exemplo, MariaDB. É um serviço que eu preciso. O outro serviço que eu preciso é o serviço do... Contatos. Vamos pensar. Vou chamar de contatos. O nome aqui eu escolho. Nome do container. Aqui. É como se fosse... Esse nome é o nome do serviço. MariaDB e contatos. E aí você especifica como é que você quer esse serviço. Nesse caso aqui. No exemplo do Jenkins. Eu já criei um container dando o nome pra ele. A gente pode fazer isso aqui ó. Dois espaços. O nome do container. No meu exemplo aqui. Eu já tenho containers. Do MariaDB. Eu já tenho MariaDB e MariaDB 3. Beleza, hein? Eu vou fazer o MariaDB 5. Pra gente não ter problema de conflito. Eu vou chamar de MariaDB 5. Esse é o nome do container que eu quero. Qual é a imagem que eu quero que ele use. Para criar esse container. A gente já pegou aqui de baixo. A imagem é essa imagem aqui. Que a gente usou lá no Docker Run. Esse é o nome da imagem. Eu vou pegar esse nome e vou trazer pra cá. Então esse container vai ser criado a partir dessa imagem. Beleza. O que mais eu preciso passar aqui pra ele. Build é quando a gente vai ter um container criado a partir de um Docker File. O nosso, por exemplo, contatos vai precisar disso. O nosso contatos não é criado a partir de uma imagem pronta. Ele é criado a partir de um arquivo Docker File. O que mais? Portas. Tem portas aqui que eu preciso passar. 3307 ligado na 3306. Eu preciso mudar esses valores. Por que? Mesmo problema. Eu já tenho dois containers rodando. Um está na 3309. Esse aqui está rodando... 3308. Eu vou pegar 3310. Que ninguém está usando aqui no meu caso. Eu vou falar pra ele, olha. Pega a minha porta do notebook 3310. E mapeia na porta 3306. O que mais aqui além da porta? O nome eu já coloquei. Deixar isso aqui. Vou começar a deletar pra não ficar confuso demais. Volume. Eu preciso de um volume. O volume, como é que a gente faz pra colocar ele no projeto? Lá embaixo. Volumes. A gente pode definir os volumes que a gente quer. Aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de um volume que eu chamei lá na outro exemplo de MariaDBData. Eu lembro que tem um esquema que você dá um nome. Acabei de ver um exemplo usando isso. Já vou achar. Deixa o nome aqui jogado. Mas eu não posso usar MariaDBData também. Porque eu já tenho volumes. Inclusive tem um monte de volume criado à toa aqui. Eu já tenho MariaDBData sem nada e com 3. Eu vou criar com 5 também. E aí eu sei que ninguém está usando. Eu vou usar MariaDBData 5. Eu tenho que passar esse nome. Não aqui em redes. Tem que ser aqui em volumes. Vamos ver como é que eu passo o volume pro Docker Compose. Aqui por exemplo. Se você coloca só volumes tal dois pontos. Você está falando pro próprio Docker criar o volume que ele quiser. No lugar que ele padrão dele. É o nosso exemplo aqui. Quando eu falei lá no. O Docker cria esse volume MariaDBData. Eu não falei pra ele em que diretório da minha máquina. Então ele criou. Ele mesmo está pegando no diretório padrão do Docker. E está criando lá um diretório para guardar esse volume. É o nosso caso aqui. Então eu vou. Simplesmente definir o nome que eu quero. Volume. MariaDBData 2 pontos. MariaDBData 5. Esse é o volume que eu quero que ele crie. Então essa aqui. Está definindo um volume. Que eu posso usar nesse container aqui no caso. O outro container não tinha volume. Quando eu fiz os contatos. Eu não criei volume nenhum para os contatos. Então não preciso fazer outro container. Aqui moçada é para definir os volumes que eu vou precisar. Usar nesses serviços. Como é que eu falo que esse serviço MariaDB vai usar esse volume. Aqui dentro. Volumes. Eu preciso do volume. MariaDBData 5. Vamos ver se eu não estou falando bobagem. Tá. Eu tenho que especificar. Esse volume. Está associado em qual diretório dentro do container. Vamos lá. Esse volume. Quando eu crio ele. Eu associei o volume com esse diretório do container. Então eu vou trazer isso para cá. Pega esse volume. E associa com esse diretório dentro do container. E aí eu não preciso mais fazer essa linha. Agora eu preciso passar a variável de ambiente. Nesses dois exemplos não tem nenhum caso usando isso. Vamos lá. Environment. Para adicionar variáveis de ambiente. E aí põe chave e valor. Será que é só isso? Não é possível que seja tão fácil. Já descobri na porrada aqui. Links. Não, não tem lin. Contatos é outra coisa. É aqui na sequência. Environment. Um, dois, três, quatro espaços. Dois espaços. Aí eu ponho o nome da variável de ambiente. No caso aqui é mais que l root password. Isso aqui é dois pontos e o valor. Então tem que ficar na verdade. Tem que ter um espaço depois dos dois pontos. Olha as chatices do YAML. Essa é uma variável de ambiente. A outra é essa aqui ó. O Dório do TAB. Eu não sei se ele substitui depois. É dois pontos espaço. Eu estou definindo duas variáveis de ambiente para esse serviço do container MariaDB 5. Essa variável com esse valor, essa variável com esse valor. E aí eu não tenho mais esses dois caras. E aí eu fechei a criação do container do MariaDB. Essas informações são as mesmas que a gente passou quando a gente rodou aquele comando direto. Esse estudo docker run menos D, aí é na hora que a gente for dar um start no processo. Eu vou falar para o docker compose usar menos D. Então, fechou essa parte. O volume a gente já tinha criado. Redes. As redes a gente põe aqui ó. Que nem eu coloquei volumes. A gente pode ter networks. E aí a gente põe o nome da network que a gente quer. A rede que a gente criou foi a rede TEDs. Não foi? Acho que foi. Rede TEDs. Eu vou botar a rede TEDs Composer. Do docker compose na verdade. Vou botar o nome inteiro aqui. Aqui eu estou definindo que tem uma rede. Beleza, mas como é que eu ponho esse serviço nessa rede? Tem que ter uma forma de eu definir essa network aqui dentro também. Tá lá o exemplo. Vou mostrar ó. Então, porta, vamos botar rede aqui ó. Networks. A rede que eu quero que você use é essa rede. Aqui. E aí viria o outro serviço. E esse outro serviço vai dar um pouco mais de trabalho. Então, esse é o nosso container do MariaDB. Agora eu tenho que fazer o container do contatos. Só que o contatos, lembrando, a gente não fez ele a partir de uma imagem pronta. A gente gerou a imagem dele a partir de um docker file. Eu vou ter que fazer isso, especificar para ele aqui como é que a gente faz isso. Esse exemplo acho que eu posso apagar porque não tem mais nada que eu possa usar aqui. Vamos deletar isso aqui. Bom, vamos lá. Esse build é para indicar o diretório aonde ele vai estar pegando o arquivo do build. Vamos voltar aqui. Ah, é aqui ó. Build, contexto e o nome do docker file. A build path. Vamos testar com esse mesmo. Vamos ver o que vai virar. Build. Contexto é esse aqui. O docker file. Não sei se precisava ter o docker file. O que eu já falei? Se o contexto é esse, o que é esse context? Quis fazer os trens sem saber, né? É um caminho ou um diretório contendo um docker file. Ou então uma URL para um repositório git. Ou num valor. Então, o caminho relativo é interpretado relativo ao local onde está o docker compose. Certo. Então, você poderia ter um diretório de repente, se você não quer colocar o arquivo docker file junto. Aqui não, eu botei direto ele. Esse docker file é um alternativo, então não precisa. Ele vai usar um outro arquivo para construir. Então, eu não preciso, na verdade, ter essa linha. Se eu falar build, contexto, ponto. Ele sabe que é para pegar o docker file no mesmo diretório onde está o docker compose, ponto. Ah, YAML. Argumentos. Deixa eu ver o exemplo inicial. Não preciso achar. É, aqui é um exemplo onde o cara constrói a partir do diretório atual. Então, eu estou falando para ele, olha, você vai fazer um build da imagem pegando o docker file que está no diretório atual. Só que não pode ser só isso. Porque, pensa assim, quando ele for botar no ar esses dois caras, concorda que esse nosso container precisa que o MariaDB esteja rodando. Então, existe uma certa ordem aqui. Eu tenho que falar, de alguma forma, que esse contato depende do MariaDB. Eu posso te dar um nome para o container aqui. Vamos ver se eu posso mesmo. Tomar de contato 5. Não vai rodar, eu só estou avisando. Ele até vai botar no ar os dois. Mas, como eu configurei a minha aplicação para procurar o MariaDB 3 e coisa do tipo, um não vai achar o outro dentro da rede. É só para mostrar que a gente consegue fazer com que os dois sejam disparados de uma vez a partir desse arquivo YAML. Ele vai construir esse cara. Eu sei que tem uma maneira de você falar que um container depende do outro. Depends on entre serviços. Pronto. Eu posso falar que contatos depende do MariaDB. Ou seja, esse serviço contatos depende do serviço MariaDB. Então, o Docker Compose sabe que primeiro ele vai ter que fazer esse aqui e botar no ar. Para depois fazer esse aqui e entrar no ar. Dois volumes. A rede a gente já fez. Eu já criei o serviço contatos. Vai usar o Dockerfile e precisa do MariaDB. Fechou. Esse é o arquivo que eu vou testar. Não garanto nada. Eu vou pegar esse conteúdo e vamos ver se ele passa. Então, eu vou testar primeiro se o arquivo não está com erro. Porque como ele é um YAML, ele tem que ser válido. É válido. Então, não escrevi nada fora de lugar. Não dei espaço faltando, nada do tipo. Se você quiser tentar entender ele, vamos... Jogar esse cara aqui. Dá para a gente ver o que ele fez. Os volumes, as redes, os serviços. É um objeto. Tem um serviço MariaDB. Porta, network, volume, variáveis de ambiente. Mesma coisa aqui embaixo. Teoricamente, está correto o arquivo. Uma vez que o arquivo está pronto... Ele está dentro do diretório... Docker Compose. Aí, vai dar para... Eu não posso rodar ainda. Porque eu falei para ele procurar o Dockerfile nesse diretório. Só que o Dockerfile está num diretório diferente. Então, eu botei tudo junto. Ó. O Docker Compose. O Dockerfile que ele vai buscar na hora de fazer contato. E o arquivo que o... Pontuar que o Dockerfile... Usava, ó. Lembra que a gente colocou um... Copy aqui, ó. Eu falei para ele, copia esse arquivo para esse diretório dentro do container. Então, eu preciso ter esse arquivo aqui junto. Eu tenho aqui o meu. Versão 127.4. Quando a gente viu o material de Docker... A primeira prática tem a parte de instalação do Docker Compose. A gente fez a instalação do Docker... E aí, na sequência, vinha a instalação do Docker Compose. Eram essas três linhas aqui. Um era para fazer o download, na verdade. Tornar ele executável e depois... Fazer a parte do autocompletar. Mas ele rodando agora, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu estou no diretório do YAML, certo? Ó. O YAML está aqui. Eu posso falar sudo docker... Compose... App... Menos d, eu acho que é para fazer com que eles rodem em segundo plano. Vamos descobrir. Uau. É inválido. Porque aquela variável de ambiente contém falso. E é um valor inválido. Deve ser uma string, um número... Ou um null. Talvez eu não possa botar... Assim, falso, é no. Ele não aceita no. Tudo bem. Será que ele aceita? Botei como se fosse uma string. Ixi... Deu medo agora. Tá feito. Com o comando... Eu tenho dois containers criados. Se a gente for lá no... Portainer... Tá lá, ó. Contatos 5, MariaDB 5. Os dois foram rodando. O contatos está rodando 3310. 3310. É o que eu falei. Eu até posso abrir aqui localhost. 3310 é a MariaDB. O que eu estou falando? Ah, eu não botei a porta. Na hora de rodar o... O contatos... Tá faltando coisa aqui. Quando a gente fez a aplicação do Tomcat... Eu tinha que ter escolhido uma porta. Que a gente escolheu, na verdade, na hora de rodar, ó. Porta 8080. Vamos colocar isso lá no... Como é que eu faço para parar? O bacana é isso. Sudo docker compose down. Pronto. Ele mata os dois containers. Literalmente, ó. Ele não parou só. Ele... Removeu. Se eu olhar aqui agora... Acho que nem tem mais os containers. Não. Sudo docker compose down. Não. Cuidado que ele... Ele apaga os containers. Mas não tem problema. Porque se eu quiser gerar de novo... Tocker compose up... Uf... Os dois estão no ar de novo. Tá. E o volume não perde. O volume, ó. Continua lá. A rede... Cadê a rede networks? A rede destruiu. Mas o volume não perde. Então, os dados que alguém gerou e colocou aqui, por exemplo... Eu não posso... Eu não vou perder. Vou tirar ele para criar de novo depois. Vamos arrumar o Docker file que está faltando... Falar qual que é a porta, né? Você vai usar esse nome de container. Vai criar ele. Ele depende de tal coisa. E aí eu preciso falar para ele. Olha, você vai usar... Portas 8080 para 8080. Salvei de novo. De novo, ó. Docker compose up menos d. Tá no ar. Os dois estão no ar, moçado. Se eu olhar aqui em containers... Os dois agora eu tenho a porta 8080. Então, se eu vier aqui localhost 8080... O nome era projeto contato simples. Tá lá, ó. Estou acessando o nosso contato 5 aqui, ó. O meu contato não está rodando. Não é o original. E eu consigo entrar nesse banco com o workbank. Ah, vou meditar isso. Vou criar outra, vai. Criar dv5. Vou botar aqui docker. Compose para lembrar que foi usado nele. Porta que eu falei 3310. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá, ó. Rodando. Lógico, não tem nada. Não tem banco criado nem nada. Porque quando a gente criou aquele container, a gente já fez ele sem nada lá dentro mesmo. O que eu falei? Se eu tentar mostrar, não vai vir nada. Porque, lembra que a minha aplicação procurava MariaDB3. O MariaDB3 não está rodando. Se eu colocar ele no ar, capaz... Não, não vai funcionar porque ele vai estar em outra rede. É, ele está rodando na verdade, ó. Só que está em uma rede diferente. Se você olhar em Networks, a rede TEDs é onde está o MariaDB3. E o contato não está rodando. Mas se eu olhar a minha rede docker-compose-red TEDs lá, ó. MariaDB5 está nela. Mas eu não enxergo o outro. Então, não funciona. O interessante aqui no portainer é que ele chama agora de stack. Quando você faz o docker-compose botar alguém no ar, ele quer como se fosse uma pilha, vamos pensar assim. Docker-compose. Ele sabe que esses dois contêineres foram criados com aquele docker-compose. Tanto é que aqui eles puseram, marcou qual que é o stack. O interessante do stack é que você consegue pegar o stack. E aí parar, de repente, o stack específico. Só aqueles contêineres daquele stack. Ou então remover, coisa do tipo. O stop, ele para tudo e remove os contêineres. Mas ele mantém os volumes. Se você quiser tirar os volumes, você pode botar menos, menos volumes. Eu lembro que dá para fazer restart. O up a gente já viu. Down a gente já viu. Eu sei que tem um restart. Ele restarta todos os serviços que estão rodando e parados. Está criado. Se eu quisesse parar de novo. Down. Fechei e tenho os dois de novo. Ah, começa de novo. Uma linha. Um comando, você põe... Não importa quantos serviços você colocou aqui. Se você tivesse, sei lá, 50 contêineres diferentes na sua aplicação. Declara isso tudo no mesmo arquivo. Uma linha, você põe os 50 no ar. Uma linha, você restarta se algum deles estiver parado, coisa do tipo. Uma linha, você destrói os 50. Então, é vantajoso sim. É mais chato porque você tem que lembrar desse formato. Esse padrão aqui. Aí que entra documentação, exemplos. Deixar pronto alguns. A gente pode usar isso depois. Quando a gente viu docker, eu falei sobre locale e fuso horário. Eu falei sobre fuso horário e locale. A gente vai fazer esse trem funcionar hoje, nem que seja na bicuda. E eu só tinha um outro arquivo aqui de texto falando sobre a mesma coisa. Ou seja, não é de hoje que eu estou tentando fazer. Eu vou juntar essas duas partes aqui e a gente vai fazer as duas rodar de algum jeito aqui. Primeiro vamos pensar no locale. Como é que eu descubro o locale que o Linux está usando? Boa pergunta. Vamos setar ou mudar? Primeiro eu quero descobrir qual é. Locale. Só isso? Vou botar locale assim e já vai? Ah, me mostra. Language. No meu caso aqui eu faço uma mistureba porque o meu Linux está em inglês. Mas quando eu faço entrada e verificação de coisas é em português. Então é uma zona. Como é que está nos containers? Vamos descobrir? Como é que eu entro no container? A gente podia fazer aquela configuração na linha de comando. Abrir um contum. A parte interativa do container e coisa do mais. É mais fácil vir direto aqui no portainer. Você abre um container. Consegue abrir o console dele. E aí conecta. Pronto, eu estou dentro do container. E aí eu consigo ver o locale. Ele está usando o C ou o TF8. Que diabo é C? O TF8. O TF8 eu digitei O. C é para computador. English. United States é para pessoas. Impressionante. Então ele já vem configurado para computador usando o TF8. Legal. Eu quero mudar isso. Eu quero botar... CTBR aqui. Essa é a primeira tentativa nossa aqui. Vamos tentar fazer isso. O problema é que o jeito que eu tenho para fazer isso aqui... O TF8 no container. É esse cara. Aqui é para fuso horário. Tudo aqui para fuso horário. Aqui é um exemplo que o cara... Que eu peguei. O cara estava lá. Quando ele cria a imagem... Ele fala olha... Faz o update. Depois você instala... Locales. Tira tudo que estava lá nas listas. E aí define sendo... Será que se eu sair mudando esse em... Por PT, ESUS e por BR maiúsculo funciona? Vamos descobrir né cara. Mudar ali as bicuda de sempre. Aqui tem como mudar. Vamos setar. Sudo update locale. Então... O problema do update locale... É que ele tem que estar instalado na máquina. E aí o container pode acontecer de não ter. Então é que se eu vier aqui talvez... Vamos tentar rodar esse comando que o cara fez aqui ó. Só que eu vou tentar botar... PTBR... UTF8. É isso mesmo? É. O comercial não precisa de sudo. E já é o root. Aí não tem update locale. Então o primeiro já não funciona. Eu acho que o segundo também não vai dar certo. É. Por padrão não vem instalado. É por isso que o cara lá no exemplo dele... Começa... Instalando... Locales. Isso aqui deve instalar essas dependências. Por exemplo, esse local def que o cara usou aqui. Vamos testar. Se eu fizer esse... Esse comando rodar. Vamos ver. Instalou. E aí uma vez que foi instalado... Teoricamente a gente pode usar... Esse comando aqui. Vou chutar aqui. Vou chutar aqui. Vou botar... TTBR... TTBR... Olha aí. Rodou. Será que funcionou? É... não. A gente tem mais coisa, né? Não é só isso. É. Depois ele cria... Ele define esse lang e o language... As três variáveis de ambiente ele muda. Seria o equivalente a fazer um set... Lang... TTBR... Depois ele faria um set language... TTBR... Deve ser... PT... Errei o set. E por último... É... não. Começar a apelar para o Google. Como setar o local dentro de um container? É a minha pergunta, cara. Cada um fala uma coisa, cara. Porque alguém já falou que tem que instalar primeiro... A gente já tinha visto. Então vamos lá. Cansé diminuir... TTBR... TF8... Localigem... Localigem. Isso aqui é um comando só. Aí ele cria as três variáveis de ambiente. Só que o cara fala que tem que rodar o... Install do local. Isso que é o que eu tinha rodado lá. Run... PtGetUpdate primeiro. E aí sim... AptGet... Install... Menos... Y... Localis. Acho que a única coisa que eu não fiz aqui... Foi esse comando... Aqui, né? Eu vou dar ele lá no container. O que será que vira? Ele gerou localis. Mas não mudou. Mas é porque eu setei as variáveis depois, né? Acerta essa... Acerta essa... Não... Não atualizou. Ah... Alguém falou mais alguma coisa lá e eu esqueci de olhar. Tem que fazer esse touch antes de fazer o localigem apodar. Update localis. É... Complicado é isso. Não tem um lugar... Ó... É assim, gente. Cada um... Não ia falar um trem. Dois comandos aqui que o cara fez. Que eu não tinha colocado. Isso aqui não precisa. Vamos testar. Acho que é por isso que o cara colocou o não interativo. Volta. Isso aqui. Eu não quero que ele pergunte nada. Eu quero que ele faça. Ó... Tá lá. Engraçado que esse Generating localis... Dá a impressão de fazer a mesma coisa do que esse localigem aqui, ó. Pelo menos a saída aqui dá a impressão de ser a mesma coisa, ó. Ó... Generating localis... Que foi mais ou menos a mesma coisa do que isso aqui fez. Ó... Ó... Então eu acho que não precisa fazer... Isso aqui. Salvar aqui embaixo. Depois se precisar a gente volta. E aí eu podia juntar esse pedaço... Aqui. Eu vou fazer um exemplo. Agora eu vou tentar... Criar um container... Já passando essas informações. Lembra que no nosso projeto... Eu vou pegar o Dockerfile... Do contato... E vou meter isso aqui, ó. Eu já metei isso antes, inclusive. Porque aí, teoricamente, quando eu criar a imagem... Que vai criar com essa... Estrutura aqui. E aí a gente vai lá no terminal... O container foi destruído, mas eu tenho imagens, ó. Prontas. Eu vou destruí-las. Docker Compose Contatos. Eu vou destruir a imagem... Vou deixar o Ubuntu... Eu vou destruir o... Não... O Tonquete fica. Agora ele tá fazendo tudo que eu pedi, ó. Fez um update. Fez uma instalação. Botou aquele monte de coisinha e botou no... Agora a gente volta lá em containers. Vamos lá no contato 5. E lasqueira. Não é que funcionou? O esquema é fazer na hora que cria a imagem. Não depois. E aí a imagem saiu com o local que eu quis. Agora o outro problema que a gente tem é... O fuso horário. É a mesma problemática. Cada um fala pra fazer de um jeito. Tem gente que fala pra pôr... Usando volumes... Tem gente que faz via código, ó. Lá no Dockerfile. Eu, sinceramente, eu prefiro fazer com... Código. Porque o volume... O que o cara faz, na verdade, é... Ele pega o fuso horário do seu computador... E ele mapeia, então, a parte de fuso horário do seu computador pra dentro do container. Então, o seu container, quando ele procura informação de horas e fuso horário... Ele pega o da máquina que tá rodando. Ele vai pegar do meu notebook, por exemplo. Só que isso vai funcionar legal se a sua máquina estiver ok. Mas se você rodar esse container numa outra máquina... Trabalha no outro fuso horário... Ele vai pegar o fuso horário da outra máquina. Não é essa a ideia. Eu queria... Fixar. Olha. Começa com esse fuso horário aqui. Limba. E aí eu acho que é... Esse jeito que vai dar certo. É possível fazer isso tudo por dentro do seu Dockerfile. No Alpine é diferente. O cara foi gente fina aqui, hein, meu? Vou testar. Eu vou meter isso aqui lá... No mesmo Dockerfile... E ver se o container já sai com o UTF-8 e... Isso aqui não põe América-São Paulo. Põe América... É, Los Angeles. Põe América-São Paulo... Alguém botou uma lista aqui. Tomé não... São Paulo. É, aqui o cara fez com volume e depois setou direto o timezone. Aqui o timezone ele já setou. Aqui. Não, é aqui. Eu vou tentar evitar fazer isso. Aqui é o mesmo esquema. Fiz um echo, mas ele fez... Mais coisa. Mãe do comando que o cara rodou. Gente, sério. Isso aqui é um comando só. É uma linha só isso aqui. Ele fez um run. Mas ele fez 500 coisas. Aqui talvez... Seja interessante olhar o que que ele fez. Alguém falou aqui... Uma explicação... Dependendo do Ubuntu... É preciso ter um pacote tz data instalado. Bom, antes de sair viajando... Vamos tentar botar só... Essas duas linhas e ver o que acontece. Primeiro eu preciso descobrir como é que eu descubro o timezone atual no Linux. Também não sei o comando que faz isso. Vamos... Find... Timezone... Linux... Date. Erro. O TC. Esse é o timezone que ele está usando. Eu quero mudar esse valor. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar. Já está salvo. Vamos lá no terminal. Eu vou dar um down de novo. Fecho os dois. Porque ele destrói, mas ele não apaga a imagem. Ele vai... Tem que criar de novo. Eu não posso deixar ele usar a mesma imagem. Eu não sei como é que faz isso direto lá. Eu vou vir aqui... E vou deletar aquela imagem de novo. Essa aqui. E aí eu peço para botar no ar. É... As mensagens do timezone não deu erro. Fez numa boa. As duas. Vamos ver. Vamos ver. Criou. Vamos ver o que aconteceu lá. Vamos ver os containers. Contato 5. Abre lá. Date. Oito e trinta e sete. Oito e trinta e sete. Oito e trinta e sete. Menos zero três. Que é justamente o nosso fuso horário. Não é? Tá. O cara fala para dar um eco no TZ também. Isso vai funcionar, né? Porque... Aí, ó. Funcionou, hein? Fez um fuso horário, tá? A hora tá batendo. E é bacana a gente ver, por exemplo. No do contato está hoje trinta e nove. Certinho com o relógio do meu computador. Mas se eu vier no container do banco... Nele eu não mexi. Então, se eu ver o local dele... Ainda tá diferente do outro. Eu tô usando Posix. Jesus. E se eu ver a data... Vamos lá, onze horas e trinta e nove minutos. Isso dá problema pra gente. Porque, imagina que o banco tá rodando nesse fuso horário. E o... Seu aplicação tá rodando num outro. Aí dá aquela discrepância. A sua máquina é hoje. No banco é amanhã. Então, na hora que ele salva, ele salva uma coisa. Na hora que ele traz pra você, traz outra. Vira um inferno. Então, é interessante a gente poder, justamente... Fazer isso aqui no nosso container. A solução mais fácil seria, de repente... Pegar essas informações desse... Dessa imagem. Botar isso num docker file. Diferente. E aí construiu a imagem nova. Com base nessa aqui. Roda esses comandos aqui. Faz sentido, né? Você não vai rodar um comando... Em cima de uma imagem pura. Não faz sentido essa linha aqui. O jeito pra gente conseguir setar, então... O local e o time zone. Inclusive nesse cara, seria... Não usar dessa forma. Seria criar uma imagem... A partir de um outro docker file. E aqui a gente pode começar a fazer umas organizações, ó. Eu podia criar um diretório... MariaDB. Podia criar um diretório... Contatos. E aí eu ponho a parte... Do contatos aqui. E a gente cria um pro MariaDB. E aqui a gente arruma algumas coisas. Porque, por exemplo... Agora na hora de construir... O docker file não tá aqui. O docker file tá dentro de... Contatos. Lá que ele vai pegar... E executar. Diz o cara que existe um comando build, ó. Docker compose build... Contatos. Aí ele refez, ó. Funcionou. Pegou lá do... Eu salvei? Salvei. Então deu certo. Aí agora aqui no MariaDB... A gente faria o quê? Vamos arrumar... Esse cara pra passar as informações. Trabalheira que a gente teve pra fazer isso aqui. Agora... Volta tudo. From... Essa imagem. O que que a gente faz? Eu não preciso... É. Eu preciso instalar os locales. Definir e tudo mais. O que muda daqui pra baixo. Essas duas últimas linhas aqui. Eu preciso definir variáveis de ambiente. E essas aqui. Essa parte de... Rede não precisa. Isso aqui quando for rodar... Isso fica lá no composer mesmo. A porta também. A porta... Tem que falar que vai abrir uma porta. Engraçado é que eu não fiz isso não. Tem que ter falado. Expõe a porta 8080, por exemplo. O que mais? Aqui eu vou ter que expor... 3306. A imagem já foi. Volume. Preciso botar volume aqui. Isso aqui não existe. Aí vem a dificuldade. Como é que eu faço pra... É... Tem que pensar assim. Essa imagem no final... Tem que disparar o... Não o Catalina. Tem que disparar o MariaDB. Porque aqui quando a gente tá criando esse container... Essa imagem... Eu nem falo qual é o comando. Porque já tá definido na própria imagem... O que ele vai fazer? Eu vou ter que na verdade olhar... Lá no Docker Hub. Por exemplo, nós pegamos 10, 5, 8 focal. Os comandos que ele roda estão aqui ó. Será que se eu não mudar nada... Ah... Já tem até o expose, o entry point e o comando. Não sei se eu não alterar nada aqui. O volume já tá? Não lembro. Não vi. Varlib mais QL. Já tá aqui... Também. Então não preciso eu acho. Vou deixar desse jeito pra ver. Se precisar a gente pega do outro lá e repete. Então a minha ideia aqui foi o seguinte. Começa da imagem do MariaDB. E aí sim... Instala o locale. Depois... Configura o... O time zone. Teoricamente essa imagem vai gerar pra mim... Um container do MariaDB. Porque eu vou mexer agora nessa parte de cima né. Por exemplo, as variáveis de ambiente ficaram definidas... Dentro do docker file. O volume também. A rede eu tenho que definir. Porta eu preciso definir. A imagem já tá lá. O nome do container eu posso deixar. Preciso só dizer qual é o contexto agora. É dentro de... MariaDB. Isso. Nesse diretório pega o docker file que tá lá dentro. Então ele vai entrar aqui e vai usar esse docker file. Que é o que a gente acabou de moldar aqui. Pra gerar essa... Esse container desse serviço. Deixa eu destruir o que tava lá pronto. Vou dar um down aqui. Eu vou dar um assunto do docker build. Vamos ver o que que vira. Esse é do MariaDB. Criou. Do MariaDB e depois ele veio e criou o contato. Agora eu dou um up. Vamos ver o que que vai rodar. Tá no ar. Os dois tão rodando. Vamos entrar aqui e ver o que que tem... Tá pegando. Então o do contato. O local tá certo ainda e o date tá certo ainda. Beleza. Então funcionou. Ou já tava funcionando. O importante é o MariaDB. Vamos ver. O local ali. Beleza. Português Brasil. E a data. Coisa linda. Deu certo. Eu não gostei do Redmine. Eu gostei do Fabricator. É a mesma coisa. É uma ferramenta pra você fazer gerenciamento de projetos. Tá. Então o que que ele já tem aqui pra gente? Tem a parte de revisão de código. Suporta todos os depositórios aí de software que a gente tá usando. Dá pra fazer auditoria. Gerenciamento de tarefas. Tem uma parte de wiki. Vamos pensar assim. Pronto. Então o seu projeto você pode ter documentos explicando as coisas. Tem workboards e sprints. Pra quem trabalha com isso. Dá pra gente montar aqueles backlogs. Aquelas coisas todas por aqui. Tem um esquema de chat já integrado na bagaça. Sabe. Tem um monte de trem pronto aqui. E o bacana dessa ferramenta que eu acho né. É que... De grátis. Se você instalar localmente. Então se você botar na tua máquina. Ou se a sua empresa botar num servidor dela. Não tem que pagar nada. Bolhufas. Pode usar à vontade. Agora se você quiser... Um serviço hospedado pronto. Aí ele custa 20 dólares por usuário por mês. Até no máximo 50 usuários. Ou seja. Você paga até os 50 usuários. A partir dos 50 não paga mais. É aquele valor fixo. Acho que dá mil dólares aqui né. Então não é mais do que mil dólares por mês. Você pode ter mil usuários. Não vai pagar pelos mil. Você vai pagar pelos 50 só. A gente vai estar usando esse cara. Para fazer alguns testes aqui. Eu vou integrar ele. Vou tentar pelo menos. Vai ser daquele jeito que vocês viram. Integrar com o GitLab. Porque o que eu quero mostrar no final para vocês. É o seguinte. Eu consigo criar uma tarefa. Um task. Nesse gerenciador. Do tipo. Implemente tal coisa. E aí. Como é que funcionaria. Você entra na empresa. Abre. A ferramenta. Olha lá as tarefas. Que você tem que fazer. Ah. Eu preciso implementar tal coisa. Você implementa a sua máquina. E aí. Sobe para o repositório. Quando você faz o commit. Dá para a gente falar para o GitLab. Avisar o fabricator. Que chegou coisa nova. E aí o fabricator. Vê. O seu commit. E automaticamente. Já tira aquela tarefa. Da lista aqui. Já marca ela como finalizada. Então. Já tem meio que uma integração. Você abre uma tarefa aqui. Quando você faz o commit. Ele já pega. E já marca. Esse aqui. Já fez. Então. Tinha um. Aqui. Um bug. Arrumar tal coisa. Tudo bem. Você já fez o commit. Pelo número da tarefa. Ele consegue saber. E você fechou aquela tarefa. E aí. Ele já tira para você. Eu quero tentar mostrar isso. Rodando para vocês. Outra coisa que eu preciso mostrar também. Essa parte do. Proxy reverso. Qual que é o problema aqui? Eu tenho o meu notebook. Finge que é o meu notebook. Isso aqui. Nossa senhora. Aí eu vou lá. Eu criei um container. Fui lá. O meu container 1. Está rodando aquela aplicação. Contatos. E aí. Esse contato está rodando na porta. Meu Deus. 8080. Essa minha aplicação está escutando. Chegar coisas aqui de fora. Na porta 8080. Mas e se eu tivesse um segundo container. Que alguém criou. E eu estou precisando rodar esse segundo container aqui. Com uma outra aplicação. Eu não sei aqui. Uma ppx. E esse cara fez para rodar na 8080 também. Como é que vai funcionar as duas juntas na mesma máquina? Como é que esse pedido que chega aqui. Como é que a minha máquina sabe que esse pedido é para esse container. Ou é para aquele container. Tem que existir isso. Não sei se vocês conseguem visualizar o problema. Tem que ter uma forma de você conseguir rodar mais de um container. De repente. E os containers tentarem acessar essa porta. Comum. Vamos pensar assim. Porque se eu só pudesse ter um. Uma aplicação direto na 8080. Eu fico limitado pelo número de portas do computador. Imagina um serviço de nuvem rodando lá no Google. Na Microsoft. Ou da Amazon. Trocentos milhões de containers. Como é que as requisições que chegam. Chegam correta. Para o container. É isso que eu estou falando para vocês. Tem que ter uma maneira de fazer isso. É aí que eu acho que entra a ideia do. Proxy reverso. Vamos entender essa ideia do proxy reverso aqui. Primeiro vamos entender o que é o proxy sem ser o reverso. O forward proxy. Um forward proxy. Também chamado de proxy. Só proxy. Ou servidor proxy. Ou web proxy. É um servidor que fica. Na frente de um grupo de computadores. De clientes. Quando um desses computadores. Faz requisições. Para sites ou serviços na internet. O servidor proxy. Ele intercepta essas requisições. E então se comunica com os servidores web. No lugar desses clientes. Como um intermediário. Entre os clientes e a internet. Exemplo. Suponhamos que eu tenha aí. Três computadores envolvidos. Em uma comunicação. Com um forward proxy. Então o A vai ser o computador de um usuário. O B vai ser o servidor proxy. E C vai ser o servidor web. Então. A seria o usuário. É esses caras que estão aqui. B é o meu proxy. E o C é um servidor que está na internet. O proxy. O forward proxy. Ou só o proxy. É esse cara. A requisição do usuário. Não vai direto. Via internet. Para o servidor que ele quer acessar. O usuário. Pede. Isso cai no proxy. Aí o proxy pega. E encaminha isso pela internet. Então esse cara fica entre os dois aqui. Entre a internet e os usuários. Normalmente. Um usuário A. Ele acessaria diretamente o servidor C. Sem o proxy. Esse cara já manda direto para a internet. E chega lá. Enviando as requisições. E recebendo respostas diretamente. Com o servidor proxy. Um usuário A. Envia as requisições. Para o servidor proxy B. E esse servidor proxy B. É que encaminha as requisições. Para o servidor C. Sendo que ele. No caso o proxy. Recebe do C as respostas. E então encaminha as respostas para o A. Então o cara aqui. Ele faz a requisição. O proxy manda isso para a internet. Para o servidor. O servidor vai mandar uma resposta. Aí o proxy recebe a resposta. E passa de volta. Para esse usuário que fez a requisição. Por que a gente faria um trem desse? Quais são os motivos que levam a gente a fazer isso? Por exemplo. Evitar restrições governamentais. Ou institucionais. Bom. De repente. Esse cara. Não pode acessar essas coisas da internet direto. Ah. Mas se ele tem acesso a um servidor de proxy. E esse servidor de proxy consegue. Acabou o problema. Imagina que esse cara está em um país. Que esse cara pode acessar. Então ele pede a requisição. Para esse servidor de proxy. E o servidor de proxy. Acessa alguma coisa. Que ele normalmente. Não conseguiria acessar direto. É um dos motivos. Para a gente fazer isso. Eu posso usar o proxy. Para bloquear acesso a certos conteúdos. Bom. Eu ponho um filtro aqui. Dependendo da requisição que o cara faz. Nem sai. Ele está pedindo coisa que não deve aqui. Eu não deixo ele acessar. Acabou. Ele não consegue acessar direto. E para proteger a sua identidade online. Por que? Quem está fazendo o pedido para a internet. Na verdade. É o proxy. Não é o cara direto. Então. Não é tão fácil descobrir. Essa identidade do cara. Lógico. Tudo tem guardado em algum canto. Gente. Mesmo essas VPNs. Que fala que te dá anonimato. E tal. Certeza que tem coisa guardada. De vez em quando. Vaza um ou outro aí. E as informações que os caras estavam acessando. Mas. É uma ideia para você se proteger. Porque na verdade. Esse cara só recebe o pedido do proxy. Ele não está recebendo direto do usuário normal. Mas isso é o forward proxy. É o proxy que fica entre os clientes. E os servidores da internet. O reverse proxy. Ele é um servidor que fica na frente de servidores web. E encaminha requisições de clientes. Para esses servidores. Esses reverse proxies. São implementados para aumentar a segurança. Performance. E a confiabilidade. Mesmo exemplo. Três computadores. Vai ter um usuário. O proxy reverso. E o servidor web. É que agora. Olha a diferença. O proxy reverso. Ele fica aqui. Recebendo coisas da internet. E passando isso para servidores. Os clientes estão chegando via internet. E pedindo coisas para esses servidores. Então o reverse proxy. Recebe as requisições. Internet. E encaminha para o servidor correto. Quando os clientes enviam as requisições. Para um servidor. Essas requisições são interceptadas. Na fronteira da rede. Pelo reverse proxy. O reverse proxy. Então encaminha essas requisições. Para o servidor correto. Recebendo as respostas desse servidor. E encaminhando para o cliente. Por que a gente faria uma coisa dessas? Aqui tem vários motivos. O primeiro. Load balancing. Ou balanceamento de carga. Para você distribuir o tráfego de entrada. Entre vários servidores. De um mesmo site. Por exemplo. Evitando que um deles fique sobrecarregado. E também caso um desses servidores falhe. Os outros podem assumir seu lugar. E lidar com o tráfego. Então por exemplo. Imagina que eu tenho dois servidores. Servindo o meu site. Está chegando muita requisição. Você pode usar esse proxy reverso. Para distribuir. Olha. Passa cada requisição. Uma vez para cada servidor. Não passa tudo para um só. Senão você pode. Ter um problema aqui. Ele não dá conta. De atender todas as requisições. Então. Distribui a carga. Outra coisa. Se esse aqui para de funcionar. Opa. Mas continua usando esse aqui. Está distribuindo a carga para um outro. Que está funcionando ainda. É um dos motivos. Para a gente usar um proxy reverso. Outro motivo. Proteção contra ataques. Os sites. Não revelam seus endereços IP. Dificultando os ataques direcionados. Como o DDoS. Tá. Por que? Eles vão ter que atacar. O proxy reverso. Não dá para o cara atacar. Daqui. O servidor. Ele tem que atacar. Na verdade. O proxy. Ele não consegue atacar esse cara. E o que acontece. Normalmente. É que. No proxy reverso. Ele vai ter uma segurança melhor. E ele já é configurado. Com recursos. Para se defender. Dos ataques. Então. Você não tem que configurar. Todos os servidores. Para se defender. Você configura. O proxy reverso. Põe recursos aqui. Configura. A segurança nele. E aí. Você não precisa fazer isso. Em todos os servidores. Que estão atrás dele. Outros motivos. Global server. Load balancing. Um site. Ele pode estar distribuído. Em vários servidores. Ao redor do mundo. E o reverse proxy. Ele vai enviar. Os clientes. Para os servidores. Mais próximos. Geograficamente. Diminuindo a distância. Que as requisições. E respostas. Tem que viajar. E diminuindo os tempos. De carregamento. Com a ideia. O cara vai lá. E pede. Um conteúdo. Isso cai no reverse proxy. Aí o reverse proxy. Fala. Mas esse cara. Ele está em uma região. X. O melhor cara. Para responder ele. É o servidor. Y. Então ele encaminha. Isso para o servidor. Y. E aí. A comunicação. Fica lá. Entre ele. E o servidor. Y. Que é estar um próximo. Do outro. É uma ideia. Para a gente usar. Esse reverse proxy. A outra. Fazer cache. O reverse proxy. Ele pode fazer. O cache. De conteúdo. E aí. Você tem uma melhora. De performance. Por exemplo. Quando o primeiro cara. Pede alguma coisa. Do servidor. Você põe isso no cache. Quando o outro. Vem e pede a mesma coisa. Nem chega no servidor. O proxy reverso. Já. Responde. Tirando a informação. Do cache. Então tem vários. Usos. Para esse. Proxy reverso. O que mais. Dá para fazer. A parte de. Criptografia. Criptografar. E descriptografar. As comunicações. Para cada cliente. Pode ser. Custoso. Para um servidor. E aí. O proxy reverso. Ele pode ser. Configurado. Para descriptografar. Todas as requisições. De entrada. E criptografar. Toda a saída. De respostas. Liberando recursos. Dos servidores. Então. A ideia. É que você. Não precisa. Configurar. Criptografia. Em cada um. Dos servidores. Você põe isso. Nesse proxy reverso. Chega. Criptografado. Ele diz que criptografia. E manda correto. Sem criptografia. Para cá. Aí. Esse cara. Não precisa responder. Criptografado. Responde normal. Esse cara criptografa. Criptografa. E manda para a internet. De volta. Então. Os recursos. Que esses servidores. Vão ocupar. É menos. Lógico. Vai ter algum custo. Específico. Nesse proxy reverso. Mas não vai ser. Em todos os servidores. Vai ser só nele. Exemplos. De proxys. Reversos. Que a gente tem aí. O Nginx. É um. Dá para ser usado. Para fazer isso. O Apache. HP. H. Proxy. Cad. Traffic. Pound. Relay. Engork. E tem mais. Se você começar a procurar. Na internet. Você vai achar um monte. De proxys. Reversos. Que a gente pode estar usando. Como é que essa requisição. Chega nesses caras. Eu ponho um cara. Num caminho. Aqui ó. E é o meu. Adivinha. Isso é escrever. Proxys. Reverso. A requisição. Chega. Para ele. Ah. O cara. Pediu. Contatos. Opa. Contatos. Está aqui. Ele manda para cá. Ah. O cara. Pediu. O app. Ah. É o app. Então. Ele manda para cá. A gente põe esse proxy. Reverso. Então. Para fazer essa separação. A minha porta. 8080. Quem escuta. É o proxy. E aí. Ele só encaminha. Para o container. Está lá. O container recebendo. Essas requisições. De acordo com o que o proxy. Reverso. Está escolhendo aqui. A gente vai tentar montar esse esquema. Tentar não. A gente vai montar esse esquema. A gente vai criar um proxy. Reverso. E vai acessar aplicações diferentes. Usando esse proxy. Reverso. Por que eu estou falando isso tudo. Depois de ter falado do fabricator. Porque a gente vai botar o fabricator. Atrás de um proxy. Reverso. Para a gente poder acessar ele também. Então. A gente já tem o docker. Vamos fazer essa. Prática de integração. Git. Fabricator. A gente já tem o docker. E o portainer. Instalados. A gente vai usar. Uma série de imagens. Pré definidas. Lá no. Docker Hub. A gente vai usar. O engine. Exproxy. A gente vai usar. O fabricator. Da Bitnami. O MariaDB. Da Bitnami. Esse MariaDB. Que a gente usou. Na última prática ali. Era o MariaDB. Oficial. Não era da Bitnami. Mas também funciona. Tá. E vamos usar. O traffic. Para fazer. O proxy. Reverso. Eu vou testar. Dois. Proxies. Reversos. O traffic. E o engine. Para fazer isso. Essa primeira parte. É usando. O engine. Como proxy. Proxies. Eu só fiz ela. Tá até comentado. Aqui embaixo. Para provar. Para vocês. Que funciona. Não vai ser ele. Que a gente vai usar. Porque ele não funciona. Com o fabricator. Ele funciona. Como proxy. Reverso. Mas não junto. Com o fabricator. Então vamos começar. Por aqui ó. Eu vou criar. Uma rede nova. Do Docker. Aqui. O diretório. Não importa. Porque a gente. Vai estar rodando. Comando direto. Docker. E cria uma rede. Chamada. Rede fabricator. Está criada a rede. Agora. Eu vou. Estartar. O container. Do proxy. Reverso. Esse. Comando aí. O que. Ele vai fazer. Eu estou. Pedindo para criar. Um container. Rodar em segundo plano. Chamado. Reverse proxy. Eu vou. Mapear. Duas portas. Porta 80. Do meu notebook. Para 80. Do proxy. Reverso. E a 443. Para 443. Que é onde a parte. Criptografada. Com SSL. TLS. Vai funcionar. A rede. Eu já vou botar. Esse container. Nessa rede. Fabricator. E vai ter um volume. Eu vou botar. Parte do Docker. Aquele socket. Que eu falei para vocês. Mapeado. Um no outro. Tá. Ah. Por que. Que eu estou fazendo. Esse mapeamento. Porque esse. Essa implementação. Do cara. Descobre. Vamos pensar assim. Os containers. Direto pela rede. Então. Ele tem que ter acesso. Ao Docker. Para poder pegar informações. Da rede. E do Docker. Mas é bacana. Essa é a imagem. J. Wilder. E Jinx. Proxy. Ele não vai achar a imagem. De cara. E ele vai fazer o download. Pronto. Startou. Proxy. Reverso. O portê. Ele está rodando. E o meu. Proxy. Reverso. Que eu acabei de criar. Está funcionando. Ele está ativo. Tá. Se formos usá-lo. Em mais de uma rede. Eu preciso adicionar. As demais. Fazendo o launch. Dock. Connect. Em outra rede. Ele pode servir. Para mais de uma rede. Se você quiser. Não é o nosso caso aqui. E aí. Para testar. Se esse container. Está funcionando. Eu vou disparar. Dois containers. Esse é o primeiro. Eu vou copiar. Essas quatro linhas aqui. O que elas fazem? De novo. Estou criando um container. Em segundo plano. Eu vou chamar de web1. Na mesma rede. Fabricator. A imagem. É essa. Hello world. Do tutum. Aqui. E aí. Eu ponho uma variável. De ambiente. É aqui. Que está jogado. Virtual host. E eu defino. Uma url. App1. Docker. Local host. É como se eu estivesse. Criando um nome. Para aquele proxy reverso. Quando chegar uma requisição. Para essa url. Aquele proxy reverso. Vai empurrar. Para esse container. Aqui. Essa imagem. Não vai existir. Ela é pequenininha. O que essa imagem faz? Vamos olhar rapidão. Ele faz um hello world. A ideia. É que se você. Fizer um acesso. Na. Nesse container. Ele vai te devolver. A string hello world. Está criado. Esse container. Então. Se a gente olhar. No portainer. Ele está rodando. Está lá. Web1. E eu vou colocar mais um. Esse segundo. Mesmo esquemão. A gente vai rodar. Essas linhas. Ele vai disparar. Um container. Chamado. Web2. Na mesma rede. De novo. Virtual host. Eu vou escolher. Essa url. App2. Docker. Localhost. Só que é outra imagem. É esse. Jwalder. Essa imagem. Assim como essa. Bem importante. Para fazer um hello world. É um hello world. Diferente. Mas é. Também. É bem simplesão. É um serviço. Que mostra. O id. Do container. Quando você. Acessa ele. Ele. Devolve o id. Do container. Que está rodando. Agora. Então. É uma espécie. De hello world. Aí também. Então. Eu criei. Esses dois. Containers. Os dois. Estão executando. Aqui. Web1. Ah. Eu não executei. Executei. Dei. C. Criou. Os dois. Então. Se eu ver. Agora. Eu tenho web1. Eu tenho web2. E o proxy reverso. Os três estão funcionando. Esse virtual host. Ele define. Qual endereço. Esse proxy reverso. Deve direcionar. Para esse container. Só que. Se eu vier. No meu. Navegador. Tentar abrir. Essas urls. App1. Blá. 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 Ele vai procurar. Isso na internet. Ou não. O que. Eu tinha que fazer. Antes. Eu tinha que abrir. O host. Da minha máquina. E avisar para ele. Se alguém. Perguntar. Essas duas urls. É para passar. Para o local host. E aí. Então. Deixa eu marcar aqui. Que eu nem. Não precisei. Fazer isso. Mas. Só de ter feito. Isso. Olha que maluquice. Se eu tentar. Abrir aquela url. O proxy reverso. Mandou. Para o tutum. Se eu pegar. O app. 2. Eu apaguei. App. Essa aqui. Deixa eu botar um 2. Olha. Olha lá. O id. Do container. Então. Na mesma máquina. Eu estou pedindo. URLs. Diferentes. E o proxy reverso. Está empurrando isso. Para o. Container. Correto. O bacana. Dessa. Configuração. Pelo menos. Que eu acho. É a maneira. De fazer. É muito fácil. De fazer. Você põe. Um container. Rodando. Proxy reverso. E aí. Cada container. Que você quiser. Colocar. Atrás dele. Você só define. A variável. Com a url. E aí. Se chegar. Uma requisição. Para isso aqui. O proxy reverso. Te manda ela. Para o container. Correto. Sem se preocupar. Com nada. Se deu tudo certo. Destrói. Esses dois containers. A rede. Já existe. Não preciso criar. Eu preciso. De um volume. O fabricator. Ele usa um banco. De dados. De dados. Ele tem que ter. Um banco de dados. Lógico. Que a gente. Não vai usar. Um banco de dados. A gente. Vai botar. Esse banco. Num container. Só que. Eu já tenho. O MariaDB. 1. E o 3. E o volume. Já tem. Também. O 1. E o 3. Eu tenho que tomar cuidado. Só nessa etapa. Esse volume. No meu caso. Ele não existe. Eu posso criar. Eu vou criar. Eu vou criar. Um volume. Pro banco. Do fabricator. Pro shift. V. MariaDB. Data. 2. Podia ter colocado. MariaDB. Data. Fabricator. Faz mais negócio. Mais negócio. Ainda. Porque é fácil. De você. Entender. O que. Que diabo. É isso. Cria. Esse volume. Tem que tomar cuidado. Aqui. Na hora. A gente. Criar ele. E aí. Vamos criar. O. Banco. Do. Fabricator. Espaço. O que. Ele vai fazer. Ele vai rodar. Um container. Segundo plano. Chamado. MariaDB. 2. Esse nome. Eu não posso mudar. Porque. Provavelmente. Os próximos. Comandos. Mas. MariaDB. 2. Eu posso usar. No meu caso. Porque. Eu não tenho. Nenhum container. Chamado. MariaDB. 2. É. Ele não permite. Senhas. Em branco. Esse local. Em file. Eu não faço ideia. Por que. Que ele serve. A rede. Eu já botei. Na mesma rede. Já botei. Um volume. Tá. É o mesmo volume. Que eu criei. Agora pouco. Pro diretório bitname. E essa é a imagem. Já existe. O meu. MariaDB. 2. Agora aqui. Esse. MariaDB. 2. Está na mesma rede. Que o proxy reverso. Eu não coloquei. Aquele virtual host. Porque. Eu não quero. Acessar. MariaDB. Pelo proxy reverso. Quero acessar. O fabricator. É que tem que enxergar. MariaDB. 2. Por isso. Ele está na rede. Agora. Eu vou criar. Um volume. Pro fabricator. Então. O fabricator. Data. Está criado. O volume. E aí sim. Eu vou criar. O container. Do fabricator. A mesma coisa. Vai rodar. Um container. Chamado. Fabricator. Entendi. A bagunça. Que eu fiz aqui. Na verdade. Essa parte. Eu não uso. O proxy. Então. Não é os dois containers. Tem que destruir. Os três containers. Depois. Eu disparo. De novo. Então. Espera aí. Desbesteira. Aqui. Eu posso matar. O proxy reverso. Destrói ele. Se ele tiver. Volume. Ah. Eu vou deixar. Por enquanto. Então. Só está. O banco. MariaDB. 2. Que a gente. Acabou de criar. Aqui. E agora sim. Eu vou criar. O container. Do fabricator. Não. Esse é do MariaDB. Esse é do fabricator. De rolo. Já tinha até colado. Então. O container. Fabricator. A porta 80443. Quem é o host. Do MariaDB. Opa. MariaDB 2. É justamente. O nome do container. Que eu criei anteriormente. Tá. A rede. A rede de fabricator. Então. Um enxerga o outro. Então. O fabricator. Ele vai acessar o MariaDB 2. Ele vai conseguir acessar. O volume. A gente. Já definiu. É o fabricator data. É só dar enter. Ele não vai achar. Vai fazer o download. Esse provavelmente vai demorar um pouco mais. Mas é bom que você faz o download uma vez. E depois quando a gente for fazer os testes. Ele já tá na máquina. Pronto. Criou. O container do fabricator. Agora eu posso. Acessar. O local host. Tanto na http. Quanto na https. Se eu vier aqui. Colocar o host. Não acabou ainda. Ele ainda tá. Estartando. A gente olhar aqui ó. Cadê? Fabricator. Se você for lá em log. Você consegue acompanhar o processo. Tentando conectar no MySQL. Tentando conectar no MySQL. MariaDB 2. 3306. Ele tem que criar um monte de cabelas e coisas dentro do banco pra poder funcionar. Ele tá fazendo essas etapas agora ó. Ah. Estartou. Parece que estartou. Estartou. Tá. Bad host header. É porque eu tô usando o local host. Ele não gosta. Eu esqueci. Por isso que eu botei 127.001. Não. Não. É. Só é por isso. E se o cara tentar HTTPS. Ah. Ah. No HTTPS foi. Um zoom de tool aqui. Abriu lá o Fabricator. Tá. Aqui no caso não era pra testar. Era só pra criar. É. É. Eu fiz por partes. Primeiro eu mostrei que o Nginx roda. Funcionou. Agora eu mostrei que o Fabricator abre. Tá abrindo. Então o Fabricator tá funcionando. Separado. Agora eu vou tentar fazer com que o Fabricator rode. Por trás do proxy. Pra mostrar que não funciona. Vai dar problema. Por que que vai dar problema? Eu até mostro aqui. Quer ver? Ah. O usuário é user. A senha é bitname1. Então se eu vier aqui ó. User. Bitname1. Abriu ó. Eu entrei no Fabricator. Eu consigo criar projetos. Eu consigo. Fazer o capeta 4 aqui dentro agora. Pode destruir. Vamos destruir tudo de novo. Tristeza. Trabalheira que dá. Fabricator. MariaDB. Tchau. Volumes. Tem um monte de volume que não é usado. Esse aqui. Que loucura. Tem dois com o mesmo nome? Como assim cara? Ah. Eu botei Fabricator. Depois eu já meti Fabricator. Que beleza. Vou destruir esses três aqui. Voltou. Zerado de novo. Não tem mais ninguém. Repete os processos. Vamos lá. A rede acho que já existe. Eu não destruí. A rede Fabricator está aqui ainda. Não tem ninguém lá dentro. Então não preciso criar. Vamos criar o proxy reverso. Mesmo esquema. Vamos lá. Criei. Do mesmo jeito que eu rodei da outra vez. Vamos criar o volume. Aqui para mudar. O volume do Fabricator. Está criado. Não. Aqui é para criar o MariaDB. Desculpa. MariaDB do Fabricator. Do mesmo jeito que a gente tinha feito. Põe ele na mesma rede. MariaDB 2. Se é o nome certo. Criou. Tudo bem. Daí a gente não tinha feito diferente. Como o MariaDB. Não vai ser acessado de fora. Ele só é usado. Pelo container do Fabricator. Nós poderíamos ter criado. Uma outra variável de ambiente. No container. E avisado isso. Esse network access. É para evitar. Que o engine X. Permita o acesso externo. A esse container. Do MariaDB. MariaDB. Mas. Eu não coloquei isso. Porque não vai ser usado. Na verdade. Se a gente quisesse. Acessar esse banco. A partir do host. Usando por exemplo. MySQL Workbank. Eu teria que adicionar também. A questão da porta. Nessa configuração. Para poder acessar ele. Aqui eu não fiz nada disso. Porque. Na verdade. Quem acessa esse MariaDB. É o Fabricator. Então. Eu nem me preocupei com isso. Vamos criar o volume. Do Fabricator. E aí vamos. Estartar o container. Do Fabricator. O que tem de novidade aqui. A URL. Virtual host. O resto é a mesma coisa. Tá. Fabricator. Docker. Local host. Já criou. Porque a imagem já estava aqui. Então. Rapidão. Tá. Agora. Eu preciso definir. Isso aqui. É uma das coisas ruins. Dessa imagem. Pelo menos. Era assim. Eu tenho que entrar. Dentro do container. Do Fabricator. Tá. Tem que olhar os logs. Para ter certeza. Que ele está rodando. E rodar. Esse comando aqui. Para fazer o que. Configurar. O Fabricator. Já. A URL. Base dele. Vai ser. Fabricator. Docker. Local host. Na porta 80. Então. Eu tenho que ir lá. No. Portainer. Entrar. No. Publicator. Olhar. Nos logs. Para ver. Se ele já. Estartou. A parte do banco. Já foi. Está rodando. E aí. Como ele já está rodando. Eu entro. Nele. Aqui. E aí. Eu rodo. Aquele comando. Pronto. Ele foi lá. E guardou. Essa. Como sendo. Esse cara. Aqui. Tem que configurar isso. Senão. Ele não aceita. Chamadas. Dessa URL. Gente. Está feito. Pode sair. Ah. Eu falei para editar o arquivo. Eu acho que não precisa. Eu acho que eu posso abrir direto agora. Fabricator. Docker. Local host. Então. Eu venho aqui. Fabricator. Docker. Local host. Aí. Você olha e fala. Ué. Professor. Deu certo. Abriu. O fabricator. Aí. Eu vou lá. Na prática. Eu falo. Antes de dizer que funcionou. Tenta logar. User bitname 1. Vamos tentar logar. A pauta abrir. É. Eu vou até parar a aula agora. Cara. O container que foi usado. Está com um time zone diferente. Um fuso horário diferente. Funcionou. Cara. Quando eu rodei isso aqui. Em março. Desse ano. Não rodou. Hoje. Eu falo para vocês. Que não vai funcionar. O trem vem aqui. Limba. Funciona. E aí. O que que eu fiz. No finalzinho aqui. É a mesma prática. Só que. Usando o outro. Proxy reverso. Que era o. Ok. Era muito mais trabalhoso. Olha que loucura que era. Eu tinha que usar um. Docker Compose. Para. Estartar. Estartar o. Traffic. Tinha que configurar. Um monte de coisa. Tudo isso aqui. É para ele. Só para. Estartar o. E aí. Eu fiz os mesmos. Testes. Ó. Com o. HOMMI. E o. Tutum. Vamos ver que os dois estavam funcionando. E aí funcionava. E aí no fim. Eu botava o fabricator. No traffic. Tava mais louco ainda. O bagulho. Porque ainda tinha que botar aqui. O MariaDB. E ainda tinha que botar o. O. Fabricator.